Bem, o tempo gosta de ir no bem para São Vicente, para receber destaques informativos e o que é que está a marcar dia de hoje, a partir de Ilha de Monte Cara, com o nosso colega jornalista. Bom dia. Bom dia, Valmar. Bom dia, Ani. Bom dia, Eder. E um olá especial para a Boa, que se te acompanha, essa edição de Show da Manhã, na segunda-feira, último dia do mês de outubro. Nos tem em frente de cais de cabotagem, gara marítima de Porto Grande de Mindelo, naquela linha que tenha maior fluxo de passageiro entre Ilha de Santo Antão e São Vicente, e também aquela linha melhor abastecida em termos de embarcação para fazer-se ligação. Nos tem ali hoje para uma manhã, 1 de novembro, então começa aquele novo horário de operação que foi definido na Direção de Políticas do Mar, o Departamento do Ministério do Mar, para satisfazer uma solicitação de armadores, de utentes das linhas, e agora, ao que tudo indica, fica tudo de agrado, de que é alguém que está circulando nas linhas diariamente, quatro viagens, armadores e toda a população de Santo Antão e São Vicente. Mas para explicar no melhor, porque amanhã que está começa, nos tem conosco hoje, Diretor de Políticas do Mar, Departamento do Simão Flávio do Ministério do Mar, que é Giliardo Nascimento. Bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite. E se está ali, nos está ali por um motivo óbvio. Amanhã que está começa, então, aquele novo horário, nas linhas, melhor servido de Cabo Verde, entre as duas ilhas, Santo Antão e São Vicente. Essa decisão foi tomada, que foi uma decisão unilateral, era uma situação que está praticada anteriormente, é de vontade, digamos, de tudo parte, que amanhã também comece esse novo horário. Exatamente, é de vontade de tudo parte que amanhã até começasse o novo horário. Nunca o Ministério dizer que ele catava a dar essa alternância, apenas não tinha cacauta lá. Algumas coisas, tanto do lado da autoridade, como também do lado dos próprios operadores e dos próprios utentes, que, por exemplo, moda-me dizer, já tinha comprado passagem no horário dos anteriores, então, carecia de alguma readequação de tudo que as passagens já era vendido, e então não atribuí um tempo, quase que um período de readequação de todo esse horário, de toda essa economia que te envolvê nesse canal, e, portanto, houve necessidade de um tempo, mas é uma decisão que, bem, de ânimo muito leve, tranquilo, em coordenação com todos os operadores, as soube a tempo, não dá um tempo quase de um mês e tal, que não avisares que estava a debater a alternância, depois adequar, e tudo gente contente, utentes, nós também não estamos contentes, porque era uma prática, a moda, você dizia aí bem, era uma prática anterior, e convém que, em nome da justeza do mercado, do mercado livre, do equilíbrio, daquilo que é a igualdade de oportunidades, numa das melhores linhas do país, portanto, nós tudo não estamos contentes com essa medida. E amanhã, é pontapé de saída, é a abertura desse novo horário, amanhã, logo para sete horas de manhã, dia 1 de novembro, o primeiro barco que está a zarpa ali, de Porto de Grande, de São Vicente para baixo, Porto de Porto Novo, passo a redundância no Sandantão, é a Armas Nosferi. Exatamente, é a Armas Nosferi que está a começar, amanhã, no horário de sete horas, ele está bem, depois ele está a fazer aquela viagem de tarde, no horário de 14 horas. 45 dias depois, ele está a tornar a alterar o meu navio chiquinho e assim sucessivamente. Mas convém-nos explicar 45 dias porquê. Não podia pô-lo um semana sim, semana não, não podia pô-lo mês sim, mês não, não podia pô-lo 15 em 15 dias. Mas 45 dias, para já, para não dar um tempo suficiente para cada um poder aproveitar das potenciais dessa linha, em nome da justeza do mercado, mas também para não cativar mês para cada pessoa. Se não pô-lo mês sim, mês não, por exemplo, a Armas já sabia que o mês de dezembro era sempre seu. Chiquinho já sabia que o mês de deagosto era sempre seu, mas lá já está consegui ter pelo menos metade de mês, on e on, naquela alternância, está consegui fazer uma alternância mais justa. Por isso que não decidi para 45 em 45 dias. Fica com uma justeza própria e oportunidade para aqueles 12 armadores que estão nas linhas. Exatamente, mais justeza, para não cativar meses para cada um, sabia que não tem meses de picos, onde é que os utentes procuram mais a selinha, então, para não dividir de forma mais justa, não pôr 45 em 45 dias. Até, por exemplo, nas meses que tem maior, por exemplo, banana na verão, agosto, setembro, um tapanha a metade do mês, que é o tapanha aquela de metade do mês, também para dezembro, e na fim de semana, assim por diante, sempre que tem um chance, a pessoa se está a gravar para aquele outro lado, ainda mais nas alturas, aquelas montanhas, são muito bonitas. Exatamente, isto está bonito, chuva dá, né, toda a coisa, e na verão, que não tem maior fluxo de passageiros na selinha, convém que não fizesse dessa forma ali, e se não deve fazer com as contas, por exemplo, de alternar. Se um apanhar, na 2022, 15 dias de primeira quinzena de agosto, na próxima ano, ele te apanhar aquela segunda quinzena de agosto. Ou seja, foi tudo um estudo feito, uma decisão muito bem pensada, e te pensar não na noz, te pensar não nos operadores, te pensar fundamentalmente no utente. No utente que, ora lhe querer usar chiquinho, ora lhe querer usar naviar a armas, em igualdade de oportunidades, este a conseguir apanhar toda espécie de passageiros que as querem, toda espécie de viaturas também, que as querem nesse canal. É uma experiência que já dava resultado, por isso regresso a essa experiência, com esperança de que ele está contínuo a ter resultado, mas é que é um processo fechado. Se qualquer coisa aconteça, também a Direção de Políticas do Mar está junto com os armadores, com os operadores econômicos e próprio utente para redefinir as linhas. Que tem esse problema? Não, não. Que tem esse problema, até porque os próprios operadores estão sendo disso. Ou seja, não é uma decisão acabada, não é uma decisão estanque. E o próprio despacho da Direção Nacional de Política do Mar, que atribui essa alternância, te dizer claro que, a qualquer momento, desde que não notar que tem alguma necessidade por parte do utente, que a própria autoridade nota que é necessário, ou então que os próprios operadores acham que não deve mudar, não está aberto para isso. Por isso não é uma decisão fechada, não é uma decisão estanque. Há abertura, tanto por parte dos operadores e por parte também da autoridade, para fazer as mudanças que forem necessárias na selinha, sempre a pensar no utente da selinha. Gilardo Nascimento, Diretor de Políticas do Mar. Câmara de Sabo de Exposição é um minuto, mas não mensagem, para todo alguém que utiliza a linha no sentido de fazer um melhor aproveitamento e as visitas dos grandes. Exatamente. Para quem quer andar na Chiquinha, ele também consegue andar na Chiquinha a qualquer horário. Para quem quer andar na Marte Canal, ele também consegue andar na Marte Canal a qualquer horário. Isso em nome da alternância, em nome da justeza do mercado. E uma mensagem de confiança na selinha. A moda foi dito ali desde o início, é a linha mais bem abastecida do ponto de vista de navios, é a linha mais movimentada do país e, portanto, confiança que as duas ilhas, as duas ilhas irmãs, que esta continua a ser muito bem ligado, e nós estamos ali para ser visto mesmo, para fazer com que nunca te perdem a seligação umbilical que as duas ilhas têm. Muito bem. Muito agradecer-lhe a presença na show da manhã. Gilardo Nascimento, Diretor de Políticas do Mar, o Departamento do Ministério do Mar. Essa linha começa acima no fló. Logo no início, manhã, 1 de novembro, e naquele primeiro horário, seta-hora, seta-hora das árpoles de Porto Grande para Porto Novo, estava-se ter navio de armas, nós férios. 45 dias e depois Chiquinho BL retoma naquele primeiro horário. Portanto, era para hoje a desinformação que não tinha importante, para os nossos telespectadores do show da manhã, Éder com o Ani, desejou-vos um bom programa, e para a boa, que é fiel telespectador do show da manhã, que eu não esqueci nunca, fazendo um favor especial, ser muito feliz e fique atento.